Tamo aí, bom dia, bom dia, Deus abençoe o dia de todos aí Mais um dia com a proteção de Deus, Nossa Senhora Aparecida, vamos que vamos, bora-te-bora aí povo Tamo aqui agora aqui no, esse barracãozinho aqui ó, é o eletricista Ela vai mexer aqui na questão do freio né, luz de freio que não tá pegando E a luz de ré, né, vamos ver se a gente consegue acertar esse para-choque também Quem tá mais baixo pro lado de cá aqui ó, positivo, tamo aí a carga ó, ave maria É isso aí, fazendo as coisas aqui pra acertar o carrão pra não botar correndo É, tamo aí ó, os caras começaram os trabalhos aí pra ver se resolve a questão de ficar queimando Os fusíveis do caminhão É, tamo lá, vamos ver que o povo resolve, que os caras entendem, se dá doente É, meu povo, a chuva engrossou, já ligamos tudo lá no Delém pra gravar por causa da chuva Engrossou, já tamo aqui na garagem, solta aí ó Ia lavar uns caminhãozinhos, mas com a chuva, sem chance Vamos se ajeitando aqui pra nós sair amanhã Positivo, meu povo Tamo aí, vamos que vamos, bora-te-bora Deus abençoe a todos aí e até a próxima Valeu Tchau Tchau